Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá começar mais um momento, né? De muita aprendizagem, de muita descoberta, tá? Então, hoje é a nossa aula de Ciências Humanas. A gente vai falar aí, né? É a segunda parte da nossa aula sobre os grupos étnicos, tá? Então, grupos étnicos e minhas tradições. A segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, eu já vou começar a aula perguntando aí, né? Ao segundo ano, o que vocês acham? Por que será que as pessoas saem de seus países de origem? E aqui, segundo ano, a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que saem dos seus países de origem, tá? E a gente vai considerar principalmente as pessoas que vêm, né? Para o Brasil, tá? Que é o país onde nós moramos, tá bom? Então, claro que existem pessoas que saem dos seus países e vão para outros países. As pessoas não vêm somente para o Brasil, mas a gente vai considerar aí as pessoas, né? A gente vai falar sobre as pessoas que vieram para o nosso país, tá bom? Então, por que será que elas saem do seu país de origem? Por que será? E aí, segundo ano, olha lá, a gente tem duas situações aí, tá? Eu até falei na aula passada, quem lembra que a Pró falou que a gente ia falar um pouquinho, né? é sobre a questão aí dos refugiados e dos imigrantes. Então, olha lá, a gente vai falar aí um pouquinho, né? Sobre os refugiados e os imigrantes. Então, as pessoas podem sair do seu país de origem, né? São duas situações aí, basicamente. Ou saírem dos seus países como refugiados ou como imigrantes. E aí a gente tem os motivos, né? Então, por exemplo, os refugiados são aquelas pessoas, né? Que estão escapando ali de conflitos armados, né? E perseguições. São pessoas que tiveram seus direitos violados, tá? E não podem voltar para o seu país até que essa situação se resolva. Então, são aquelas pessoas que moram em um país onde está tendo ali uma situação de guerra, tá? De conflito, de perseguição, que estão tendo seus direitos violados, tá? Então, a gente tem algumas situações. Por exemplo, há algum tempo a gente teve aí um conflito, né? Armado em um país chamado Síria, tá? Onde vários sírios saíram de lá, né? Refugiados, fugindo aí desses conflitos. E foram para outros países. Inclusive, nós recebemos vários refugiados sírios aqui no Brasil. E quem lembra que há algumas aulas, a Pró falou, né? Contou a história de Malala, que Malala é uma menina paquistanesa, certo? Que o pai dela é professor, então ela sempre ia para a escola com o pai, ela acompanhava o pai, ela era apaixonada pela escola. O maior sonho dela era estudar. Até que um grupo lá no país, né? Dela resolveu proibir, né? As meninas aí de irem para a escola. Então, Malala teve que sair, né? Do seu país. Ela saiu, né? Se refugiou em outro país. Ela conseguiu, ela conseguiu estudar. Porque havia essa perseguição lá, né? Que as meninas não poderiam estudar. E ela se refugiou em um outro país, onde ela conseguiu, né? Estudar. Hoje, Malala já fez faculdade. Malala ganhou o prêmio, né? Nobel. E ela é uma das grandes ativistas aí pelo mundo, né? Sempre tentando garantir aí, fazer com que as meninas, as mulheres tenham garantido esse direito de estudar, tá? Então, Malala hoje não mora lá no seu país de origem. O país onde ela nasceu. Lá na Síria também, né? Quando teve a guerra, a gente via passando muito na televisão as pessoas que tiveram que se afastar ali das suas famílias. Por quê, pró? Porque alguns conseguiam sair do país, mas a família não conseguia sair. E aí, as pessoas querendo reencontrar suas famílias, mas não podia voltar, tá? Então, essa é a situação do refugiado, tá? A situação dos imigrantes já é um pouquinho diferente. Porque eles estão saindo dos seus países por outros motivos, como por exemplo, ó, pra estudar, tá? Para trabalhar, ou outros motivos. Como o quê? Por exemplo, o pró, muitas vezes é uma pessoa, né? Vamos supor que é de outro país, mas conhecer uma pessoa aqui do Brasil, e aí casou com essa pessoa, né? A gente não tem casos assim de brasileiros que casaram com pessoas de outros países, e aí essa pessoa vem viver aqui no Brasil, tá? Mas ela não tem um direito violado, ela pode voltar para o seu país quando ela quiser, né? Para visitar familiares, tá? Para passar férias. Então, é essa a diferença. Quando a gente fala de imigrantes aqui também, a gente lembra de outra situação. A gente lembra dos imigrantes que vieram para o Brasil. Lembram disso? Quando a princesa Isabel, que era a princesa regente do país, assinou a Lei Áurea. Ela era filha do imperador Dom Pedro II, e ela assinou a Lei Áurea. Com a abolição aí, né? Do processo, todo aquele processo que os africanos passaram aqui no Brasil, que foram escravizados. E aí, quando eles foram libertados, começaram a chegar imigrantes, né? Pessoas de outros países para trabalhar aqui, tá? No lugar desses africanos, tá bom? E aí, a gente lembra como eles são importantes, também foram importantes, e continuam sendo importantes para toda a formação da cultura e a formação social do Brasil. Lembra que a Pró falou? Os traços, né? Que a gente tem na nossa aparência. A língua, né? A questão da língua. E também da nossa cultura, né? As danças, as festas. Lembra que a Pró falou? A gente tem festa aqui no Brasil, que é herança, né? Por exemplo, as festas juninas são heranças dos imigrantes, né? Dos imigrantes portugueses, tá bom? E os portugueses foram os primeiros, né? Povos lá da Europa que chegaram aqui no Brasil, tá bom? A Pró vai passar um vídeo aqui agora falando um pouquinho sobre essa questão dos refugiados, em especial os refugiados da Síria, tá? Então, olha lá, Brasil lidera acolhimento a refugiados sírios na América Latina. Então, quando teve a guerra lá na Síria, o Brasil foi o país que mais recebeu refugiados sírios aqui na América Latina, entre os países da América Latina, tá? Então, vamos ver um pouquinho? Então, presta bastante atenção, tá? Existem hoje no Brasil mais de 8 mil refugiados. Pessoas que deixaram o país de origem por causa de violações de direitos humanos. E de 2011 pra cá, o número de solicitações de refúgios vem aumentando. Na reportagem de João Pedro Neto, você vai conhecer uma família de refugiados aqui no país e saber por que vieram pra cá. Esta família síria da capital Damasco está no Brasil há mais de um ano. Para chegar até aqui, enfrentou vários desafios e um caminho longo até São Paulo. A Síria sofre com conflitos armados que têm provocado a fuga de milhares de pessoas. em busca de abrigo em outras partes do mundo. E o Brasil vem acolhendo essa população. Não só pra mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. A Kram, de 21 anos, era estudante de medicina e foi o primeiro da família a deixar o país. Depois, foi a vez dos pais e dos irmãos. A integrante mais nova é essa brasileirinha de cinco meses, que nasceu em São Paulo. Com o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro, a família está em situação regular. Eles podem trabalhar e exercer direitos como cidadãos. A família foi acolhida nesta entidade em São Paulo, que promove ações culturais junto à comunidade árabe. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que vêm ao Brasil. Assim como a família do Kram, mais de 2.070 pessoas do país árabe estão em território brasileiro nessa condição. E esse número tem crescido. Só nesta entidade religiosa, que presta apoio a refugiados, foram mais de 500 atendimentos a estrangeiros vindos da Síria neste ano. Em 2010, foi apenas um caso. Muitas pessoas têm nos procurado, têm escrito pelo site da Caritas, pela página do Facebook da Caritas, perguntando como ajudar ou oferecendo formas de ajuda das mais diversas. Isso é um sinal de que, quando as pessoas começam a entender o que é a situação de refúgio, elas percebem que existe sempre alguma coisa que se possa fazer. Então, isso é um outro ponto que a gente pode destacar em termos de acolhimento no Brasil. E aí, segundo ano, conseguiram entender qual é a situação? Esse vídeo mostra bem como é a situação dos refugiados aqui no Brasil. Aqui está falando do Brasil. Então, esses são os refugiados lá da Síria, que saíram de lá por conta de conflitos armados. E tem um processo ali, eles vieram para o Brasil e eles pediram às autoridades o refúgio aqui no Brasil. Eles conseguiram documentos para trabalhar. A família, primeiro saiu ali o rapaz, que era um estudante de medicina, mas teve que sair, deixar os estudos. Então, ele teve um direito ali violado, que é o direito a estudar. E ele veio para o Brasil, depois vieram ali os pais, os irmãos, as outras pessoas ali daquela família para fugir daquele conflito. E observe o que mais chamou a atenção, quando aqui no final fala as pessoas procurando ali as entidades que estão ajudando esses refugiados para saber como é que elas podem ajudar. Então, lembra quando a gente falou na aula passada, como é que você ajudaria o seu coleguinha que de repente veio aí de um outro país, de um outro estado? Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como é que a gente pode acolher para essas pessoas se sentirem bem recebidas aqui no nosso país? Então, tem todo um processo, são culturas diferentes, a nossa cultura é diferente da cultura deles, que a gente precisa respeitar essa cultura, eles também vão aprender mais sobre a nossa cultura, certo? Então, essa é a situação dos refugiados, tá bom? Deixa para eu passar aqui. E aí, a gente tem aqui, ó, um caso. Quem conhece? Caizá Dadu, né? Caizá Dadu, ele é ator e ele participou do Big Brother Brasil, tá? Quem lembra que ele participou aí do Big Brother Brasil em 2018? Então, ele, por exemplo, ele é sírio, tá? Ele saiu de lá da Síria por causa da guerra, tá? Ele passou por outros países antes de vir para o Brasil. Se eu não me engano, ele foi para a França primeiro, mas ele saiu, né? Por causa da guerra, inclusive, né? Na época do Big Brother, ele até falou que estava longe da família, né? Depois a família também veio para o Brasil, tá? E hoje ele mora aqui no Brasil, ele é ator, ele também agora trabalha como lutador, né? De MMA, ele agora tem um outro trabalho, além de ator, que inclusive, né? Ele como ator, ele fez uma novela aqui que também falava, né? Sobre a situação dos refugiados, tá bom? Então, é um exemplo aqui famoso, né? De pessoas refugiadas, que é Kaisar, tá bom? Olha lá, a gente agora vai ver um vídeo, esse vídeo é um pouquinho mais curto, tá? Que fala sobre imigrantes haitianos no Brasil. Então, esse vídeo é um pouquinho mais curto, observa que a gente vai falar um pouquinho sobre a situação também desses imigrantes aqui no Brasil, tá? A realidade de Naomi mudou bastante nos últimos dois anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília. Na capital do Brasil, encontrou o que no país caribenho é escasso, emprego. Neste supermercado, ela faz um pouco de tudo como repor mercadorias. Trabalha com carteira assinada seis dias por semana e ganha um salário mínimo. Está satisfeita. Só sente falta da família. Eu quero atrascer, porque eles me faltam muito, saudade muito. Porque agora só eu que ficar aqui, sozinho, muita saudade. Os haitianos, como Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de forma legal no Brasil. Conseguiram perceber aqui a diferença, né? No caso aqui dessa moça, que é uma imigrante lá do Haiti, tá? O Haiti é um país aqui na América, e aí essa moça não veio fugindo de guerra, de uma perseguição, de um conflito armado. Essa moça veio para o Brasil em busca de um emprego. Lembra que a gente falou lá no início da aula, né? Que tinha aí uma diferença entre os imigrantes e os refugiados. Ela não está refugiada aqui no Brasil. Ela é uma imigrante que entrou aqui no Brasil para trabalhar. Ela veio aqui em busca de emprego, tá bom? E, inclusive, ela fala aqui que está com saudade da família, tá? E ela pode, inclusive, ir no país dela, né? Para visitar a família. Ela pode retornar ao Haiti, né? Para visitar a família, para matar a saudade. Diferente lá dos refugiados que não podem voltar para o seu país até que aquela situação, né? De conflito, de perseguição se resolva, certo? A gente tem aqui também, ó, um exemplo de um ator aqui que é imigrante, né? Que é o ator Ricardo Pereira. Então, Ricardo Pereira, ele é um ator português, tá? E veio para o Brasil para continuar um trabalho que ele já fazia lá em Portugal. Então, ele já era ator em Portugal. Ele já tinha trabalhos como ator, como apresentador de televisão lá em Portugal. E aí ele também, né, faz novelas aqui. Inclusive, hoje ele faz novelas tanto aqui como em Portugal, tá? Então, ele é muito famoso aí nos dois países, tá? Então, ele veio para trabalhar, tá? Mas ele não tem, ele volta para o seu país, ele também faz trabalhos lá. Conseguiram perceber a diferença? Então, ele veio já como imigrante. Ele não veio fugindo de um conflito. Ele não veio refugiado, certo? Então, deu para entender aí a diferença entre um refugiado e entre um imigrante? Então, olha lá. A gente tem, né, algumas influências aí dessas pessoas, né, que vêm de outros países. Então, a gente viu que as pessoas, elas, nós, as pessoas que vêm, vêm de culturas, né, que são diferentes. E isso faz com que a gente tenha, né, várias influências na nossa cultura, através dessas pessoas que vêm para cá, certo? Então, a gente tem aí influências nas festas, nos pratos típicos, né? Muitas vezes eles ensinam a fazer pratos típicos que eles fazem lá no país deles, né? Que muitas vezes a gente não conhece, a gente acaba adotando esses pratos aqui também, certo? Então, a gente tem algumas influências, ó, na língua, na culinária, né? No artesanato, na religião, tá? E a gente consegue observar, né, algumas palavras de origem... A gente viu, né, de origem italiana, a gente viu que uma saudação, né, que a gente faz aqui, tchau, É uma palavra que vem lá do italiano, que significa oi, né? A gente tem pratos típicos aqui, que são de outros países, artesanato, a religião, né? Então, a gente tem, por exemplo, olha lá, esse daqui, ó, é o croissant, que a gente costuma comer muito aqui nas lanchonetes, é um salgado, né? Nas lanchonetes a gente encontra aí o croissant, que é um prato, né, de origem francesa. Então, veio aí dos imigrantes franceses, tá? O quibe, que é um prato ali de origem árabe. E o panetone, por exemplo, que é um alimento ali de origem italiana, tá? Lembrando que os italianos foram aí um dos principais imigrantes que vieram para o Brasil lá depois que foi extinguida ali a escravização dos africanos aqui no Brasil, tá bom? E aí a gente tem, segundo ano, algumas, né, a gente vai ver agora alguns costumes, né, alguns traços dos italianos, a gente vai rever, na verdade, que nós já vimos, né, alguns traços de alguns imigrantes que vieram para o Brasil e que a gente consegue perceber. Muito bem, então, começando pelos italianos, que são aí um dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Então, por exemplo, essa questão aí das comidas de massa, né, do macarrão, da pizza, né? A gente viu ali o panetone, que também é um prato típico italiano. Então, a gente tem aí influências na nossa culinária, tá? A gente tem aí influências na própria arquitetura, então a gente tem aqui, ó, algumas construções aqui no Brasil que são inspiradas, né, lá na arquitetura italiana, tá bom? Nas danças, então a gente tem danças também de origem italiana aqui no Brasil. E portugueses, Próssara, que a gente tem aí influências da cultura portuguesa, também aqui no Brasil, né, que foram aí os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Eles chegaram lá quando a terra ainda estava sendo habitada, né, somente pelos indígenas. Lembram disso? Então, olha lá, a gente tem ali, ó, a Próssara tinha dito aqui principalmente os pratos aí à base de bacalhau, tá? Então, o bacalhau é muito comum a gente comer aqui pratos à base de bacalhau, né, bolinho de bacalhau. Enfim, a gente tem vários pratos aí, né, à base de bacalhau, bolinho de bacalhau, a gente tem aí bacalhau com batata, são pratos aí de origem portuguesa, tá bom? A questão também, ó, do consumo do azeite doce, também, né, de origem portuguesa, tá bom? As danças, né, a gente tem aí as festas, principalmente as festas juninas, o próprio carnaval também, né? Olha lá, nossas festas juninas. Bom, nós também, né, temos influências aí dos imigrantes espanhóis, então a gente tem aí, quem conhece esse doce? O rocambolo, então essa é uma influência na nossa culinária, tá? Esse é o rocambolo, que é um doce típico lá da Espanha, tá? Que é muito consumido aqui no Brasil, que é um bolo, né, com recheio e depois ele é enrolado, ao invés de colocar um bolo, a gente costuma fazer o bolo com recheio colocando um bolo em cima do outro, né? E o rocambolo é um bolo onde tem o recheio e depois ele é enrolado, tá bom? E as maiores influências, né, africanas, perdão, segundo o ano, espanholas, que a gente tem nas artes. Então, por exemplo, lá em Pernambuco, a gente tem lá um festival de cinema que é influência, né, espanhola, tá? Esse festival já acontece há muito tempo por influência espanhola, tá? E também as danças, né, hoje as danças espanholas também fazem parte já da nossa cultura, inclusive existem escolas de dança aqui no Brasil que ensinam, né, a dança espanhola. Temos também as influências dos imigrantes alemães, né, como por exemplo, ó, na culinária. Então, a culinária ali, principalmente a base, né, da carne de porco, joelho de porco, da salsicha, da linguiça, né? Nós já vimos isso também em aulas anteriores. A gente tem lá na região sul do país uma festa que acontece no mês de outubro, que é chamada de Oktoberfest, tá? Que é a festa da cerveja. Essa festa acontece também lá na Alemanha, tá? E acontece aqui no Brasil também, lá na região sul. Por quê, pró? Porque quando os alemães vieram para o Brasil, eles foram morar principalmente, tá? Não foi só lá na região sul, mas principalmente na região sul, nos estados da região sul, até por conta, né, do próprio clima, que lá é mais frio, é mais parecido, né, com o clima da Alemanha, tá? E essa festa é influência mesmo da cultura alemã. É a mesma festa que acontece lá na Alemanha, tá bom? Então, as danças alemãs, né, a própria arquitetura alemã, é muito comum a gente ver em cidades como Granado, né? Algumas cidades ali do Rio Grande do Sul, casas ali com a arquitetura alemã, tá bom? E a gente tem também, ó, dos imigrantes japoneses, e a gente pode falar também dos imigrantes, né, dos povos orientais, né? Olha lá, na arquitetura. Então, vocês já viram alguma casa aqui, né, que tem um telhado parecido com esse? Então, essa arquitetura é de influência japonesa. Eu já vi uma casa de perto, muito parecida, né, com um telhado assim, em uma praia que eu fui, que tinha, né, lembra que a Pró falou na última aula, que era uma tradição da minha família, a gente passa as festas de final de ano na praia, então, nessa praia que eu ia, que a gente sempre ia, tinha uma casa que tinha essa arquitetura muito parecida aí com a dos japoneses, tá bom? Também na culinária, hoje a gente já adotou aí, também, a gente tem vários restaurantes, inclusive aqui em Feira de Santana, né, com a comida japonesa, o sushi, o sashimi. E olha lá, também nas artes marciais, então, esse é o karatê, né, nós já falamos um pouquinho das artes marciais. Nós, lá na aula de lutas, lembra que a gente falou das lutas dos super-heróis, nós já vimos, né, nós temos várias artes marciais. Aqui, a gente tem aqui no Brasil, que a gente pratica aqui, que vieram de lá do Japão, então, judô, jiu-jitsu, karatê, são artes marciais que vieram de lá do Japão, tá? Então, essas são algumas influências do povo japonês aqui no Brasil, tá bom? Então, segundo ano, conseguiram entender como é que a chegada de pessoas, né, de outros países influenciam aqui, né, na nossa cultura? Então, se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula, já sabe as recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Corre lá no nosso canal do YouTube, canal da Secretaria de Educação, procura lá a playlist do segundo ano, assiste a aula novamente, ou você também pode, né, tirar essas dúvidas com o seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau.